A senhora Domingas Maria da Silva chegou desesperada na 22ª Delegacia da Santa Maria da Caudipe. Ela recebeu uma ligação de fora do estado, aquele velho golpe do sequestro, né? Aquele velho golpe do falso sequestro. A senhora estava lavando roupas quando o seu telefone tocou e do outro lado da linha uma pessoa dizia que sua neta estava sequestrada, estava em poder daquela pessoa. Isso mesmo, a minha filha e a minha neta. Quem atendeu esse telefone foi a minha filha e aí eu vi ela em desespero, né? Aí fui lá saber que ela está grávida e aí eu fiquei apavorada também, a outra filha. No sequestro dizia que se a senhora não depositasse dois mil reais iria matar sua neta e a senhora tinha que ir a uma agência bancária. Sim, aí eu disse que ia, peguei meus documentos e fui, né? Vou indo, vou indo, vou indo e ele me ameaçando. Não corra, não faça com que o povo perceba. Vai devagar, sua p***, senão eu mato sua filha, que é a coisa mais importante, né? Pra você eu digo, é, minha filha e minha neta é muito importante pra mim. Eu vivo pra minha família, eu vou lhe dar esse dinheiro. Aí eu quero um tempo, qual o tempo que você me dá? Meia hora, meia hora. A senhora já estava no caixa pra sacar o dinheiro e em seguida fazer o depósito. Eu ia chegando quando a minha filha vem com o coleguinha dela na motocicleta e aí eles ligaram pra minha outra filha lá, a dita sequestrada, como ele disse, né? E aí a minha filha contestou que estava em casa com a filhinha dela e estava tudo em paz, graças a Deus. E eles do outro lado da linha, além de ameaçar a senhora, botavam uma pessoa pra falar igual a criança. É, era isso mesmo, botavam. Dizendo que era sua neta. Sim, dizendo que era minha neta e dizendo que era minha filha. Aí o desespero aumentava a cada instante. O desespero aumentava, sim. Olha, são ligações feitas diariamente, esse golpe é um golpe antigo no Brasil, diariamente, de presídios de Fortaleza, de São Paulo, do Rio de Janeiro. São presidiários, são detentos que ligam ameaçando pessoas em todo o Brasil. Muitas pessoas já caíram nesse golpe, já depositaram milhares de reais. Aí se no caso dela só não depositou porque foi alertada por um amigo que mora bem próximo a ela, ela já estava no caixa, gente. Já estava numa loteria para fazer um saque e em seguida o depósito para esse safado que acabou ligando pra ela. A senhora sabe que estado foi? 011, 085, coisa assim? Eu não posso, no momento... Carregou o celular. Carregou o celular, né? Aí eu ainda vou ainda... Mas era de fora, né? Com certeza, porque não podia ser daqui, né? Olha, tá aqui, ela inclusive está descalça, rapaz, do jeito que estava, abandonou lá a pia, a lavanderia, a roupa, enfim. Veio descalça, correndo, chegou aqui muito nervosa, os policiais já conversaram com ela, tá tudo bem, a neta dela tá em casa com a filha, enfim. É mais um golpe e, infelizmente, eles estão agindo no Brasil. Essa seria mais uma vítima, graças a Deus, não caiu porque um amigo acabou orientando a vila, a ela, pra que ela viesse à delegacia e foi o que ela fez. Juvenal ou repórter. Juvenal ou repórter.